E aí galera, meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender como desativar o seu Facebook temporariamente pelo PC. Então eu vou te ensinar o passo a passo para você desativar a sua conta caso você queira sair do Facebook durante uma semana, durante um mês ou você cansou aí e não quer utilizar o Facebook mais, mas você também não quer excluir ele permanentemente, é nesse vídeo que você vai aprender, tá? Então para você reativar a sua conta com essa desativação basta você fazer o login no Facebook. Então se você fizer esse tutorial, ah quero voltar para o Facebook, é só logar que você consegue entrar normalmente no Facebook, tá? Então a gente vai fazer todo o procedimento aqui pelo navegador Google Chrome. Você tem que saber a sua senha do Facebook porque ele vai pedir a senha para confirmar a desativação da conta, tá? Então vamos lá, você vai entrar aqui no navegador, eu já deixei aqui aberto no meu perfil mesmo, mas você não precisa estar no perfil para fazer esse procedimento, pode estar no feed também, tá? Então você vai clicar aqui ó, no seu íconezinho na sua foto de perfil, ó, conta, e você vai clicar aqui na opção configurações e privacidade. Clicando ele vai te dar aqui seis opções que são configurações, verificação de privacidade, etc. Você clica aqui em configurações mesmo, que é a primeira opção, e ele vai entrar em outra página com as configurações do Facebook. Você vai acessar a opção privacidade, que é a segunda opção aqui dessa listinha na lateral, tá? Então, privacidade. Agora você vai clicar aqui em suas informações no Facebook e vai arrastar essa página até lá embaixo, até aparecer a última opção, que é o que a gente precisa, desativação e exclusão. Desative temporariamente ou exclua permanentemente a sua conta. Vai clicar aqui em ver e ele vai abrir a página de desativação ou exclusão, tá? Como a gente quer desativar, você vai marcar essa opção aqui, essa aqui é para você excluir permanentemente, tá? Depois não tem como reativar. Então, sua conta vai ser desativada, seu nome e suas fotos serão removidas, da maioria dos itens que você compartilhou, mas você pode continuar usando o Messenger, se você quiser. Prosseguir com a desativação, ó. Ele vai te informar aqui que, caso você tenha páginas também, o seu perfil vão ser desativados. Continuar, ó. E aqui é a última confirmação que você tem antes da desativação, tá? Aí você preenche com a sua senha e clica em continuar, que aí ele vai deslogar do Facebook, né? E voltar para aquela página de login. Então, caso você desista, basta você logar novamente com a sua senha, que aí você ativa de novo o seu Facebook, tá? Então, esse é só um vídeo rápido para vocês verem mesmo como que funciona para ativar e desativar. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!